Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e gente... Uh! Hoje é o último dia de Rock in Rio e eu vou de novo, ontem nem tem vídeo porque não deu, eu cheguei destruído, no outro dia não deu pra gravar, mas hoje eu tô gravando, você sabe que minha voz não é a das melhores, mas calma que essa semana as coisas voltam ao normal, certo? Fico muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos, das notícias e dos gameplays, muito obrigado, apesar de todo esse inferno que o YouTube vem passando, vocês ainda me acompanham e isso me deixa muito feliz. Quero que vocês sigam no Instagram e dizer que mudou a minha tag no Instagram, virou o David Jones, acho que foi mais fácil assim, então o David Jones é só seguir lá no Instagram, eu tô postando fotos do Rock in Rio, postando history, é esse que os jovens falam hoje em dia, history e fotos e várias coisas lá do Rock in Rio pra quem aí não tá ligado hoje é o último dia. Hoje é o dia... Hoje é o dia de enlouquecer, meus amigos, então acompanha lá que você vai ver uma loucura, porque eu... Mas vamos ao assunto do vídeo, tá bom? Treta épica... Desculpe o trocadilho... Mas treta épica entre a Epic Games e a PlayerUnknown's do Battlegrounds. O que está acontecendo? E eu vou dizer a treta e vou dizer o que eu acho, tá? Seguinte, a Epic Games tem um novo jogo deles aí, que é o Fortnite. Será que eu joguei aqui? É um jogo bem divertido, legal. E eles lançaram o modo Battle Royale pro Fortnite. E aí o que aconteceu? Eu não joguei, tá? O Battle Royale do Fortnite, não posso dizer. Já joguei muito Battlegrounds e continuo jogando os meus jogos favoritos atualmente. Mas o que acontece é que a galera jogou o modo Battle Royale do Fortnite e acharam muito similar ao Battlegrounds. Até aí, nenhuma novidade. Isso é normal ter similaridades em jogos e as pessoas acharem que o jogo parece um com o outro. Agora, assim, pelo que eu joguei de Fortnite, mas não o modo Battle Royale, um jogo normal do Fortnite, Fortnite é bem diferente, né? A jogabilidade é muito diferente, o design é completamente diferente, é tudo diferente. E o modo Battle Royale, imagina ser um modo Battle Royale dentro desse mundo. Imagina isso. O problema não foi esse. O problema é que a empresa, PlayerUnknown's, está pensando em tomar medidas legais contra a Epic Games. Vou ler aqui as declarações do PlayerUnknown's. Ele começa o seguinte, o Bluehole, que é o estúdio que, né, por trás do Battlegrounds, fala assim, está preocupado com as similaridades entre o novo modo do Battle Royale do Fortnite e o Battlegrounds. As desenvolvedoras dizem estarão estudando as medidas possíveis para a situação. Eles deram um comunicado oficial falando o seguinte, Tivemos um relacionamento contínuo com a Epic Games ao longo do desenvolvimento do Battlegrounds, pois eles são os criadores da Unreal Engine 4, o motor que licenciamos para o jogo. Depois de ouvir os comentários crescentes da nossa comunidade e analisar a jogabilidade pelos nossos olhos, estamos preocupados que Fortnite pode estar replicando a experiência pelo qual Battlegrounds é conhecida. Nós também percebemos que a Epic Games faz referência a Battlegrounds na divulgação de Fortnite para sua comunidade e nas comunicações com a imprensa. Isso nunca foi discutido conosco e não sentimos que esteja certo. A comunidade Battlegrounds tem e continua fornecendo provas das muitas semelhanças enquanto estudamos novas medidas. Bom, vamos então falar sobre isso. Olha, vamos lá gente, olha, eu acho que isso aqui é péssimo para o PlayerUnknown's Battlegrounds, tá? Eu acho que é uma atitude muito infantil que eles estão tendo para cima do Fortnite. Eu vou dizer por quê. Galera, o estilo Battle Royale não é o original do Battlegrounds. Tudo bem, o PlayerUnknown's, o cara que comandou todo esse jogo, foi o cara, um dos desenvolvedores do mod que criou o Battle Royale lá no Arma 3. Só que o modo, o estilo de jogo Battle Royale já está sendo replicado em diversos jogos há muito tempo. O mais famoso, é claro, é o H111. E os desenvolvedores do H111 até cornetaram o Battlegrounds falando que o Battlegrounds não ia existir se o H111 e nem por isso eles estão ameaçando processar os caras. E assim, temos o H111, tem o Rust, tem o Ark, tem um monte de jogo que tem o modo Battle Royale. E fora outros zilhões de clones de Battle Royale. A PlayerUnknown's não pode dizer que é dona de um estilo de jogo, isso não existe. Isso não existe. E não importa que tenham similaridades. Se a Epic Games não roubou os códigos do Battlegrounds e usou no próprio jogo, os códigos que fazem jogabilidade, não interessa. Isso aqui, pra mim, chama-se polêmica desnecessária. Uma empresa que saiu do nada, fez um jogo muito bom e fez um sucesso retumbante. Absurdo, como há muitos anos a gente não via. Não precisa de mesquinha, porque isso aqui é mesquinharia, entendeu? Você acha que o modo Battle Royale do Fortnite vai bombar tanto com o Battlegrounds? Você acha que é uma disputa, sabe? E eles ainda dizem que tem um relacionamento com o Epic Games, isso é ridículo. Quantidade de jogo aí que tem Battle Royale, cara. Isso, pra mim, não tem cabimento, esse tipo de coisa. Eu não acho que a Blue Hole e a equipe do PUBG tem que fazer nada. Não acho mesmo. Eu acho que... E assim, eu acho que se eles forem pra Brigada de Justiça, eles vão perder. Porque eles não... Estão entendendo, cara? As evidências e a defesa do lado da Epic Games é muito grande, sabe? Se eles não roubaram códigos do jogo, não interessa. Você pode se inspirar em outro jogo pra fazer o seu próprio. Você pode... O gênero de jogo não é uma coisa que alguém pode tomar pra si só. Se fosse assim, ia chegar, sei lá, não sei quem foi o primeiro jogo... O primeiro da empresa que fez futebol. Se foi a EA, se foi a Konami, se foi outra antes delas, é possível. Ah, não, a gente fez aqui jogo de futebol. Ninguém mais pode fazer jogo de futebol. Não é assim. Não é assim. E, né, obviamente, o Pro Battlegrounds é inspirado... É, cara, é muito inspirado a H1Z1. Pelo amor de Deus, a gente sabe disso. A gente sabe disso, que tem muita coisa da H1Z1 ali. Eu acho melhor do que a H1Z1, mas tem. Então eu acho que isso aqui é famosa polêmica desnecessária, sabe? Vai fazer teu jogo. O jogo é um sucesso. Não precisa disso. E eu duvido muito que eles vão ao julgamento, porque lá nos Estados Unidos, se tu ir pra julgamento pra uma coisa dessa é tão caro e tão demorado que não vale a pena, sabe? E não vale a pena mesmo, porque eles não vão ganhar nada com isso, sabe? Nada. Mas o que vocês acham? Alguém já jogou o Battle Royale do Fortnite? Tá realmente assim? Tá um clone do Battlegrounds? Igualzinho? Jogabilidade? Tu tá igual? Comenta aqui embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo. Valeu. Tchau.